Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV. É sempre um prazer falar com vocês em nossos vídeos todos os dias aqui, vocês sabem disso, né gente? Olha só, hoje eu vou contar pra vocês uma história, acho que foi um dos principais assuntos da semana, deu o que falar, viu? Mas qual é esse assunto? Gente, vazou um vídeo, digamos assim, um vídeo secreto. Então, esse vídeo é o seguinte, foi do BBB 17, três anos atrás, em que a Emily Araújo participou junto com o Marcos Harter e que ele acabou sendo expulso nos últimos dias de programa, ele era um dos finalistas aí, poderia ganhar o programa, mas acabou sendo expulso, acusado de agressão contra a Emily. Acusado, tá gente? Acusado. E o que diz esse vídeo? Nesse vídeo, a Emily Araújo, ela aparecia conversando com uma advogada, lá nos bastidores do programa e com um médico, ela mostrando, né, algumas das supostas agressões que foram feitas pelo Marcos Harter. Por que falo as supostas? Porque isso aí é um caso que está na justiça, está sendo investigado, né, e então a gente não pode acusar, então são supostas agressões, ela mostra pra advogada, pro médico, e eles vão relatando tudo o que aconteceu na época. Vocês se lembram que ele empurralou ela contra a parede na época e o público nas redes sociais pediu a expulsão dele e de fato aconteceu essa expulsão, né, na reta final do programa, faltando poucos dias pra acabar. A Emily, na época a Globo deixou a critério da Emily se ela queria denunciá-lo ou não, ela não quis denunciá-lo dizendo que conversaria com ele depois, depois, tá gente? Então, a denúncia não foi feita pela Emily. Mas como esse vídeo vazou, então, a Globo diz o seguinte, que esse vídeo foi entregue, né, pra polícia. Por quê? Porque o Marcos Harter, ele está processando a Globo pedindo 700 mil reais. Acredito que esse processo é pelo fato dele ter sido expulso, tá? Ele poderia ter ganhado o programa e ele não foi, então a Globo, de certa forma, tirou a chance dele ganhar o programa. Então, ele está movendo esse processo contra a Globo pedindo 700 mil reais de indenização e a Globo entregou esse vídeo aí pra polícia, né? E aí esse vídeo vazou, foi divulgado nas redes sociais. Não vou divulgar o vídeo aqui, porque o vídeo pertence a Globo e ele tem direitos autorais. A gente não pode divulgar o vídeo aqui no canal, tá? Porque eu já sei que muita gente vai pedir. Ah, você falou, por que você não divulga o vídeo? Porque não pode, gente, o vídeo tem direitos autorais. Se tem direitos autorais, a gente não pode divulgar conteúdo que tem direitos autorais aqui no YouTube, tá? Então é isso, gente, esse vídeo vazou. Aí o Marcos Harker falou, né, no site Notícias da TV, ele respondeu, ele disse o seguinte, se ela fala que eu agredi, por que uma das câmeras do programa não mostra, né? O programa tinha 200 câmeras e eles não têm essa imagem. Por quê? Ele deixou essa pergunta no ar, tá, gente? Ele também falou que ele saiu do programa cheio de marcas de unha, né? De unhas provocadas pela Ingrid. Então é isso, é uma história ainda que precisa dos seus ajustes, precisa de uma investigação, precisa de um resultado. Quem vai julgar tudo isso é a justiça, né? Não estou aqui para julgar, não estou aqui julgando, nem acusando ninguém, lembrando sempre isso, tá? Que as pessoas falam, ah, você não é Deus para julgar. Não estou julgando, não estou criticando, apenas estou noticiando os fatos. É diferente com base nesse vídeo que aparece aí na internet, com base com o que eles falaram para o site Notícias da TV, tá bom, gente? É isso, vou ficando por aqui, você pode comentar o que você achou dessa história, é uma história bem polêmica, né? Deixa seu comentário aqui, fala para mim também a cidade de onde você assiste os nossos vídeos, que eu quero saber. Convido a todos para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que todos os dias tem novidades para vocês, vídeos novos. Então não deixe de se inscrever, ativar o sininho, aproveita e dar seu like aqui, tá bom? Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados no canal e a gente se vê em outro vídeo aí. Até o próximo, hein?